Pisar em mim. Não. Olha, eu conquistei o respeito do meu comandeir, porque eu não sou assim. Eu não me rendo. Eu não fraquejo. Eu só sigo queimando. Sua missão é minha missão. Sua causa é a minha causa. Ele quer ver o mundo queimando? Bom, é merecido. Medal fósforo. Ideias fortes precisam de pessoas fortes. Então, vamos. É hora de botar fogo em tudo. Vamos tacar fogo.